Não me interessa se ela é coroa, a bicha dela também faz comida boa e a microbeira. Tudo bem com vocês, meus amores? Vocês gostam de me ver comer, né? Vocês gostam de me ver comer. Bom, então hoje vamos comer besteira? Vamos para a fritura? Ai, mas fritura, mas lá que não é todo dia, amiga. É de vez em quando. Então vamos de pastel hoje? Olha, massa leve. Você sabe que eu já fiz vários mexendo essa massa, já divulguei eles no Instagram. Eles cagaram para mim, mas não interessa. Enquanto eu tiver aqué, eu consigo comprar, eu vou comprar e não vou depender deles para nada, né? Mesmo eles terem me ignorado. A marca é boa, vale a pena. Com essa massa aqui, amores, você consegue fazer até a massa da... Como é que é o nome do bagulho? Aquele negócio que você faz... Ai, como é que é o nome, gente? Com essa massa você consegue fazer lasanha. Você consegue fazer até lasanha com essa massa. Ela é maravilhosa. Nossa, mas eu acho que ela está vacilando comigo aqui hoje. Geralmente ela salta sem história. Hoje ela olha... Ai, que cheiro gostoso dessa vapa gafana. O que que eu vou fazer? Vou fazer de queijo. Ai, eu vou sentir uma botada no útero agora, amiga. Eu estava vindo lá. Estava doida para comer um pastel. Estava louca para comer um pastel. Bom, mas eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Eu acho que em casa, se eu fiz pastel duas, três vezes, foi muito, tá? Eu prefiro fazer dois, três pastel grandão do que um pastel dez, cinco pastel, vinte pastel, sabe? Prefiro fazer um bem babado, um pouco de tracajara. E esse aí que você faz, você come e acabou. Aí eu vou ver se eu faço uma fatia. Vou botar duas fatias de queijo. Espera lá. Duas fatias de queijo, prato. É prato ou prata, bicha? Você acredita que eu não sei se é prato ou prata? Não lembro. Vou botar um tomatinho também. Tomate, tomate, tomate e cebola. Vamos lá. Ai, eu tenho um quento, quento. Só você que eu aguento. Eu tenho um quento. Cravo da Índia, não me interessa. O que é isso aqui? Nossa, quanto cravo, gente da Índia que eu uso aqui em casa. Cravo, pra escrever cravo, canela. Cadê? Eu tinha um temperinho baiano pra me dar uma macerata aqui. O que que acontece? Eu uso muito cravo e é cravo da Índia em canela. Eu faço aquela coisa pra esborrifar nos locais que eu não quero que a rapariga da dona Anitta me faça pipi. Que a Anitta tá com a mania de fazer pipi em cima. Tava, né? Não tá mais. Embora essa semana ela fez pipi na cama. Coisa que tem muito tempo que ela não faz. Mas não sou de comer presunto, gente. Muito difícil. Bacon, esses bagulho assim, eu não como. Mas o presunto eu como de vez em quando. É raro, mas como. E essa raridão é essa agora. Então eu vou botar no pastel. Queijo. Uma fatiazinha de presunto. Ai, quase que eu corto minhas unhas. Uma fatinha de presunto. Uma pitadinha. Pera que eu já vou mostrar pra vocês o que eu fiz, tá? Um pouquinho de quento, que eu não sou obrigada a nada. Vamos pegar um tomate. Só uma fatiazinha. Se eu não comesse. Ó, não tô lavando porque eu já usei pra fazer vinagrete. E eu achei que fosse usar tudo, então tava tudo lavadinho, tá? Eu achei que eu não fosse usar. Hummm. Gente, ficou muito bom que a gente tá na cajara. Criado. Cheguei a sentir uma pontada nos ovários agora. Agora eu quero ver se eu vou fechar, se vai dar. Eu acho que daqui... Não, pera. Ai, meu Deus. Eu sou meio desengonçada, amiga. Hummm. Vocês gostam de pastel? Fala pra mim. Eu gosto de pastel. Eu gosto. Mas não sempre, tá? Não é uma coisa que eu acho que tem sempre no meu cardápio. Uma coisa que eu gostava muito era kibe. Kibe. Mas depois que eu vi aquela história de que a mulher foi comer na rua e comeu, chegou em casa e começou a passar mal, tirou... Aí foi pro hospital e quando foi ver, ela tava com chip de cachorro dentro dela, no estômago. Então, depois daquilo ali, eu tenho muito medo, muito receio de comer qualquer coisa na rua. Carne eu não como. Muito difícil. Tem que ser um lugar de lá, porque senão eu não como, amiga. Não consigo. Tenho medo. Imagina, Deus é maior. Eu acho que eu mato. E aquele povo, gente, que matou, que tava cozinhando os outros, vocês lembram disso? Que horror, meu Deus. Que horror. Eu acho que tava mostrando esses dias, porque eu acho que ia ter redução da pena. Que redução de pena? Uma pessoa dessa tem que morrer na cadeia, morrar. Não tem que sair da cadeia. Ah, gente, agora eu não lembro como é que eu faço pra fechar o bagulho. Não lembro. É com a faca. Não, com o garfo, não é? É o garfo. Deixa eu ver, peraí. Vou mostrar pra vocês. Nossa! Ai, gente, na moral, faltou um orégano. Não acredito que o meu orégano acabou. E ela toda uma demanda, toda uma enxateida. Cadê, gente? Acabou. Acabou. Pronto. Agora eu vou mostrar pra vocês antes de lacrar ele. Pera. Olha isso, migra. Migra. Só você. Vai, viado. Minha migra. Olha isto. Agora tem que lacrar esse babado. Gente, eu tô sem tripé. Meu tripé quebrou. Já são três tripé. Então eu vou pagar as contas que tenho pra depois comprar um profissional pra não ter essa palhaçada de ficar quebrando. Ai, migra do céu. Ai, 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 tripé. Ai, 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 tripé. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Será que se eu partir aqui a massa, eu tenho que cortar ela e apertar, não é isso? Mas eu tô achando que um lado não vai dar, gente. Não, é melhor fazer assim, ó. Ou fazer assim. Ai, 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 meu útero. Ah, não. Acho que deu, deu. Deu, deu, deu. Agora tem que me falar um babado. Agora eu quero ver se vai. Ai, ai, amiga. Ficou de uma noite demais. Ai, vamos. Eu acho que eu tenho que passar óleo na ponta do negócio. Não, não lembro, não vou fazer. Pera aí. Eu acho que é assim, mano. Hum, que água na boca que deu. Ah, não é todo dia, não, amiga. De vez em quando. Vai, para de reclamar. Eu, hein. Só reclama, só reclama. A bicha só come, viado. Só que falta vir aquelas que não tenho que fazer, jogar a culpa da fome no mundo em cima de mim. Porque já aconteceu isso, tá? Quem me acompanha aqui sabe disso. Eu comendo meus hambúrguer, o povo se revoltou comigo porque eu comi vários hambúrguer. Uai, gente. Eu faço o meu papel perante a sociedade. Quanto a cesta básica, essas pessoas que estão aqui reclamando, doou. Doou na pandemia. Fala para mim. Por que eu estou falando isso? Porque essas pessoas são as primeiras a criticar, mas uma cesta básica não me dá para me ajudar o povo. Conheço essa gente. Deixa eles me irritar. Ai, calma, bicha. Vou mostrar para vocês como é que ficou, irmão. Eu acho que eu botei muita massa agora. Ai, não. A minha unha arrebentou a massa. E não pode arrebentar, né? Isso eu sei que não pode. Ai, minha unha arrebentou. Vou ter que... E foi eu, ó. O que que eu faço? Vou ter que jogar mais babado para lá. Ai, mas desperdiçar massa, amiga. Essa massa é tão maravilhosa. Apesar de ter sido uns cretinos, de ter me esnobado. O meu povo que tem ido lá e falado. É ela! É ela! E eles, ó. Mas não interessa. Eu não preciso deles. Eles que precisam de mim, na verdade. Eles que precisam de nós. Mas uma coisa é certeza, amiga. É a melhor. É impossível que outra. Olha aqui a massa que eu arrebentei. Que furou. Eu vou ter que... Eu não vou jogar fora. Não vou. Isso é muito caro para jogar fora. Vamos lá. Vamos apertar. Ai, que delícia. Vamos fazer só dois, gente. Vou fazer só dois. Ou faço três. Vou fazer três, tá? Vou fazer três. Vou fazer três porque assim seu olho grande para. Você para de secar, amiga. Ai, não. Pera. Gente, eu sou muito desengonçado às vezes. E essas coisas é tão sensível. Aqui na minha rua tem uma moça que ela vende salgado. Nossa, é uma tentação o salgado delas. De vez em quando eu compro, né? E é baratinho. Ela é salgadinha pequenininha, sabe? Aí eu compro. Aí eu mando para minhas amigas, né? Olha aqui, querida. Ela fica com água na boca. Ó, mas tem algum babado. Essa massa arrebentou sozinha. Essa aqui não fui eu. Ela já veio gongada. Já vou lá reclamar. Essa massa veio gongada, cargalho. Não, não, não. Nessa hora não tem nada de janta, não. Gente, o povo parece que adivinha que eu estou fazendo o vídeo. Aí vem para cá. Torturar a minha vida. Porque se você manda um mensagem para mim, eu entro em desespero. Eu sou curiosa. E eu vou querer saber o que é que morreu. Quem matou. Ixi. E falar nesse momento, enfim. Na minha rua, tadinho. Na minha rua, não. Na rua de trás. Ali na rua de trás. Acho que estava bem idosinho. Deus venha, né? Essa é a única certeza que a gente tem da vida. É a morte. Não é verdade? Eu acho que eu fiquei admirado. Essas ruas aqui são ruas barulhentas. Geralmente ninguém respeita ninguém. E eles fizeram um maior silêncio, viu? Respeitaram. Fizeram louco. Mas dizem que ele era muito jovem. Então acho que é por isso que o povo, né? Respeitou. Ai, gente, eu tenho que parar de beber. Bom, a única certeza que eu tenho é que, graças a Deus, a minha vida voltou ao normal. Você está voltando, né? Você está voltando. Ai, eu estava conversando com a Alexandrina. Vocês não tem noção? Só que o YouTube aprontou comigo. Mas tudo bem. Os anéis ficam com seus dedos. Geralmente eu que coloco o anúncio. Porque se o YouTube for colocar o anúncio, eles colocam um anúncio, bicha, no final. Eu estou há mais de um mês, praticamente, com o computador quebrado. Que não está indo nem para o Reza Braba. E o YouTube que estava colocando o anúncio. E eu só fazendo o vídeo. Eu só fazendo o vídeo. Aí meu computador ontem decidiu ligar. O que geralmente eu ganho num mês. Já vai fazer um mês. Vai fechar um mês. Eu não fiz a metade. Eles colocavam um anúncio no vídeo, nos vídeos todos que eu lancei. Um anúncio e no final do vídeo. Olha que máfia esse filho da puta. Que máfia. Aí, ou seja, meu rendimento caiu horrores. Eu vou ter que vender água no semáforo essa semana. Esse mês que vem. Para pagar minhas contas. Ainda bem que eu vi a tempo. Ainda bem que eu vi a tempo, mana. Ainda bem que eu vi a tempo. Ainda bem que eu vi a tempo. A tempo não, né? Ainda bem que eu percebi. Agora eu fico ligeiro. Eu tenho que dar um jeito no meu computador de qualquer jeito. É meu instrumento de trabalho. Mas, Bi, eu não imagino. Olha que estreita. Estreita. Agora eu vou botar óleo para esquentar. Ai, amiga. Olha o tamanho do pastel. Será que vai? Será que o óleo está quente? Acho que ainda não está. Deixa eu experimentar. Pera. Vou jogar uma pelinha aqui. Pronto. Ai, que ódio. Eu furei. Ai, eu não acredito. Amiga, eu acho que o pastel ficou muito grande. Mas, ó. Olha o que eu fiz. Fiz uma gambiarra aqui. Nunca arrebentou. Ai, tomara. É uma apontada no útero. Olha isso. Bom, eu tenho que ser sincero por algumas coisas. Deixa eu puxar o microfone bem aqui para perto. Detesto o cheiro que fica do óleo dentro de casa. É... Me queimei toda. Ok? E uma outra dica. Melhor do que a Coca-Cola, gente. É cinco real. Mas não pelo valor. Eu estou gostando tanto desse refri. Acho ele mais gostoso do que a Coca. Cintão. Cintão. Prova aí. Se você gostar, me fala. Eu não conhecia. É... Minha tia Maria Rosé que me apresentou. Agora eu vou dar para fazer uma gambiarra aqui. Com o pó de café com açúcar. Para vocês me verem degustar. Esse pastelzinho de Patrícia. Ai, eu acho que eu estou ficando doida. Eu estou cantando uma música que eu não sei de onde vem. Para defecar. Para defecar. A louca. Amiga, realmente ele é uma delícia. Muito gostoso. Eu tenho que pegar o de lá. Que eu acho que... Hum... Bicha... É boca de Taracajara. Pera lá. Vamos lá. Vem as putas para cá. Tava com vontade. Valeu a pena. O cheiro de gordura tem me queimado toda. Play. Hum... 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 Ansí. Chora amiga para chorar. Hum... Pode chorar que vale a pena. Faltou aqui um tempero baiano Ai não, não vai cair não Cai na minha boca Não Não Esqueço que eu estou na frente da fama Amiga do céu Misericórdia Nossa Senhora Gente, que delícia Que delícia Hum 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 Trouxe um ketchup Mas não vou nem colocar Para não tirar o gosto Hum Que delícia Meu Deus, que nunca falha um prato de comida na nossa mesa Ah, a casa acabou Não, a casa acabei não Tem dois ainda Hum Hum Agulha é tacado, né? A gente não pode desperdiçar Mas eu vou comer um só Vou comer um só, tá? Para o vídeo não ficar muito longo Só vou comer um É seu zóio nem zoiuda Literalmente a fama É a melhor Nossa A lasanha dela fica deliciosa Hum Obrigada, meu Deus Que nunca falte Um dinheirinho na mesa Para a gente de vez em quando fazer um pastelzinho, né? Tomar um refri Ai, que delícia Sincera Não, eu não vou comer mais Que vocês vão falar para mim Que eu sou olho grande Vou fazer isso longe de vocês A vontade Sem me preocupar com a câmera Beijo Amo vocês Curta, dá seu like Vocês estão no meu coração Vocês sabem disso, né? O de sempre